Gente, é o seguinte, olha, a Defensoria Pública de São Paulo dá início, então, no próximo dia 11 de agosto a uma série de eventos que acontecem em todo o Estado com o objetivo de identificar as principais demandas da sociedade civil e abrir espaço para que a população participe, sim, da elaboração dos parâmetros que vão orientar o plano anual de atuação da instituição, Mari. É isso, Arthur, previsto para acontecer a cada dois anos, esse nono ciclo de conferências vai permitir, então, que as pessoas participem das diretrizes institucionais, do acompanhamento e também da fiscalização das ações e dos projetos que são desenvolvidos pela Defensoria. Para falar sobre esse assunto, fala a Defensoria de hoje, então, recebe a Defensora Pública Renata Moura Gonçalves. Seja de mais bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada, bom dia, Mariana, bom dia, Arthur, bom dia a todos e todas que nos assistem. Agradecer, inicialmente, o convite para estar aqui hoje falando sobre a Defensoria Pública e, em especial, esse momento tão importante para a nossa instituição, que são ciclos de conferências. Então, vamos falar sobre isso mesmo. Qual a importância, a relevância disso para a sociedade, para o nosso cidadão paulista? Inicialmente, é sempre importante lembrar que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é uma instituição permanente do sistema de justiça, que ela tem como objetivo, então, como missão institucional, é garantir, assim, o acesso à justiça para toda a população vulnerável, para as pessoas que são consideradas necessitadas. Ou seja, aquelas pessoas que não têm recursos financeiros para contratar advogados e para pagar os custos de um processo. Então, a Defensoria Pública, ela nasce dessa missão, desse objetivo de aproximar o cidadão, aproximar a cidadã da justiça. E, com isso, então, a Defensoria, ela é considerada, assim, uma expressão do regime democrático do nosso Estado. E, para garantir que essa democracia, ela seja exercida, não apenas nesse momento inicial da criação da Defensoria Pública, a cada dois anos, a Defensoria vai abrir, então, as suas portas para receber a população, para querer saber, então, dessa população vulnerável, quais são os principais objetivos, os principais direitos que a Defensoria Pública deve focar todos os seus esforços nos próximos anos. Então, esse momento, ele tem muita importância, muita relevância para a Defensoria Pública, porque é um momento de, realmente, exercer, na prática, a ideia da democracia. Ou seja, construir, em conjunto com a população, os objetivos e o plano de atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E a gente comentou sobre esse ciclo de conferências, né? Onde que essas conferências acontecem? É só na capital, no interior também? Isso é muito importante, Mariana. Como a Defensoria Pública busca se aproximar do cidadão e da cidadã, esse momento da conferência, ele é dividido em algumas etapas. Nessa primeira etapa, que vai acontecer a partir do dia 11 de agosto, agora sexta-feira, em Arastatuba, será numa regional da Defensoria Pública. Então, nessa primeira etapa, são feitas 22 pré-conferências regionais, que são localizadas em diversas cidades, do interior, do litoral e também aqui em São Paulo, para viabilizar que a população vá até aquela unidade que é mais próxima de onde ela mora, para expressar quais são os seus anseios, o que ela deseja para a Defensoria Pública no futuro, nos próximos anos. Essa seria, então, a primeira etapa. Depois, nós vamos ter uma segunda etapa, que é a conferência estadual, que acontece aqui na cidade de São Paulo, na capital. E como é que as pessoas podem participar? Tem que se inscrever? Como que é? Todas as pessoas estão muito convidadas para participar desse momento de festejar, então, uma construção democrática da Defensoria Pública. Elas podem se inscrever previamente pelo site da Defensoria. Então, entrando no site defensoria.sp.def.br, no menu Participação Social, nono ciclo de conferências, ela pode clicar e fazer a sua inscrição. Mas, para viabilizar a participação, a ampla participação de toda a sociedade, qualquer pessoa que chegar naquele local em que estiver ocorrendo a pré-conferência, pode fazer a sua inscrição na hora, no momento. Ou seja, a gente recomenda essa inscrição prévia, até para a gente ter essa ideia de quantas pessoas vão comparecer, mas também todo mundo que quiser pode chegar e se inscrever na hora. No site da Defensoria tem todo o cronograma com as datas e os locais dessas pré-conferências regionais. E aí, nessas conferências também são eleitos os delegados, né? Qual é o papel desses delegados e como que eles são eleitos ou por quem eles são eleitos? Sim. No momento da pré-conferência, a população é convidada para discutir diversos temas que são importantes tanto para a Defensoria Pública quanto para os direitos humanos da população em geral. Então, eles se organizam em nove grupos de trabalho diferentes com temas, por exemplo, cidadania e direitos humanos e meio ambiente, habitação, urbanismo e conflitos agrários, infância e juventude, direitos do consumidor, direitos da mulher, apenas para dar um exemplo. Eles se reúnem, eles vão eleger algumas propostas nesse grupo de trabalho e depois vai ter o momento da plenária nessa pré-conferência. E nessa plenária, além de votar nas propostas, a pessoa que estiver participando da pré-conferência, ela também pode se candidatar para ser um delegado ou uma delegada que irá participar, então, da conferência estadual aqui na capital de São Paulo. Então, é nesse momento da pré-conferência que as pessoas ali que estão fazendo essa discussão, nesses grupos de trabalho, eles vão poder se inscrever para serem os delegados que vão representar aquela regional, aquela região específica na conferência estadual. Então, como eu disse, são 22 pré-conferências, cada uma vai ter um número específico que pode ser eleito de delegado e delegada, de acordo, então, com a população local para ter uma representatividade nesse momento da conferência estadual. Então, esses delegados, eles são muito importantes porque eles vão ser escolhidos nas pré-conferências e são eles que irão votar as propostas na conferência estadual que integrarão e farão parte, então, depois do nosso plano de atuação. É muito legal. Você já lançou a bola, a gente bate essa bola aí. Se existe uma pré-conferência, existe uma conferência estadual. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a conferência estadual, enquanto as pré-conferências estão previstas para acontecer de agosto a outubro, agora de 2023, a conferência estadual, ela irá ocorrer nos dias 1º e 2 de dezembro aqui na capital. Então, nesse momento, os delegados, eles vão votar em todas essas propostas que foram escolhidas de cada regional. Depois de serem votadas essas propostas, será montado um caderno que vai ser levado para apreciação da Defensoria Pública e discutido no nosso Conselho Superior para formar, então, para elaborar o nosso plano de atuação que vai guiar os rumos da instituição nos próximos anos. No começo, a gente falou também sobre demandas, né, que essa população pode elencar, pode enviar, pode participar. Quais são as principais demandas, normalmente, que são apresentadas pela população e que já foram acatadas pela Defensoria? Então, como eu disse, são diversos grupos temáticos, muitos eixos em que a população é convidada a discutir. E, assim, só para dar um exemplo, nós temos uma política já bem consolidada na Defensoria Pública, que vai completar 10 anos no próximo ano, relacionada a um atendimento especializado para as mães que estão presas, ou seja, para garantir os direitos da primeira infância, garantir os direitos de amamentação. Estamos agora no mês de agosto dourado, então, é muito importante também reforçar esses direitos da primeira infância. E essa foi uma política de atendimento que foi pensada também dentro de uma pré-conferência. Nós temos aqui, hoje, também em andamento, o nosso oitavo plano de atuação e ali nós podemos ver, por exemplo, propostas muito interessantes da população, como, por exemplo, mulheres idosas que sejam vítimas de violência doméstica de seus próprios filhos por um uso problemático ali de substância entorpecente. Então, essa foi uma situação muito delicada que a população levou para a defensoria, para que a defensoria possa pensar uma forma de melhor atender essa mulher, garantindo os seus direitos fundamentais, os seus direitos humanos e cuidando como um todo dessa situação. Então, esses são só alguns exemplos. Nós temos também demandas que buscam garantir que a defensoria pública dê uma ênfase na questão da diversidade racial, que se atente, então, por exemplo, o eixo da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, busca também que a defensoria pública defenda os direitos de saúde das pessoas com transtorno de espectro de autismo. Então, por exemplo, focado na questão odontológica, de garantir acesso a dentistas e etc., também para as pessoas com deficiência. Então, assim, é riquíssima a gama de direitos e de propostas que são pensadas, porque justamente quando a gente abre as portas para a população, que a gente viabiliza esse debate rico e permite essa construção em conjunto com a população. E, assim, a gente pode garantir mais esse acesso à justiça e a efetivação dos direitos humanos da população mais vulnerável do nosso Estado. E a população tem participado, de fato, Renata? Como tem sido isso? Sim, é muito interessante. Até para citar aqui como exemplo, a regional do Vale do Ribeira, historicamente, tem uma grande participação da população. Ali nós temos comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, que sempre, quando temos as pré-conferências, participam em peso ali para discutir essas propostas, na nossa unidade de registro ali da Defensoria Pública. Então, é sempre muito importante. A gente conta, até agradeço também esse convite para divulgar e para chamar a população. Porque esse ano nós temos uma característica muito interessante, porque a gente está voltando a fazer essa pré-conferência presencial. Infelizmente, no nosso último ciclo de conferências, em virtude das restrições sanitárias da pandemia, nós fizemos um modelo virtual. Então, aqui a gente está com essa grande expectativa de voltar para o modelo presencial para que a população participe em peso durante esse momento tão importante de democracia da nossa instituição. Vamos reforçar, então, os canais da Defensoria, pelos quais a população pode entrar em contato? Sim, a população, ela pode procurar, como eu disse, o nosso site, o nosso portal, www.defensoria.sp.def.br. Ali no menu, participação social, nono ciclo de conferências, podem ver as datas, os locais e realizar as suas inscrições. Bem, Renata Moura Gonçalves, Defensora Pública, agradecemos demais a sua presença no Estúdio Alesp. Muito obrigada. Obrigada.